Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e olha só, Instagram mudando novamente. Vamos falar então hoje sobre o novo layout do Instagram que entrou agora em vigor essa semana aqui. Então provavelmente o Instagram de vocês deve ter percebido algumas mudanças. Vamos falar sobre elas então e vou aguardar o comentário de vocês na descrição do vídeo o que acharam dessas mudanças. Eu vou dar aqui um pequeno comentário do que eu achei, mas vou dar a minha dica aí, vou fazer o meu comentário no caso sobre o que eu vi, o que eu achei. E aí, claro, eu quero ouvir também vocês o que vocês acharam sobre esse novo layout do Instagram. Vamos acessar então aqui no meu Instagram para me mostrar para vocês como ficou esse novo layout, essa nova cara do Instagram. E se você é novo, está chegando agora aqui no canal, quer estar por dentro de todas as novidades que o Instagram, Facebook, redes sociais, tecnologia, tudo o que acontece nesse mundo aí, se quiser estar por dentro de tudo, então já se inscreve aí no canal, seja inscrito no canal, ative as notificações para sempre receber de primeira mão aí os vídeos que a gente faz toda semana, tá bom? E claro, se você gostar do vídeo depois, deixa aquele like aí. Deixa eu mostrar aqui no celular então para você como é que ficou. Bom pessoal, com o celular aí ao lado já, então eu vou mostrar aqui, vamos abrir o Instagram, né? Vamos abrir ele aqui. Bom, abrimos o Instagram pessoal e olha só, de cara aqui, eu já tenho aqui embaixo, vocês podem ver, deixa eu colocar aqui assim, de cara vocês já podem ver as mudanças aqui. Então aqui, o que mudou? Aqui no lugar onde você clicava para postar a foto, então ficou o lugar do Reels. Ficou, agora aqui onde você postava a foto, ficou o lugar do Reels, né? Então, você pode ver aqui, tá aqui. E do outro lado aqui, então nós temos o shopping, né? Então aqui, nós temos a galeria de loja, a loja do Instagram aqui, então. Então, bom, vamos lá, vou comentar aqui então, vamos fazer um pequeno comentário, o que deu para entender aqui que o Instagram já está dando uma grande prioridade e um interesse bem legal aqui para trabalhar essa questão aqui do Reels. Estão dando uma preferência bacana aqui entre o Reels e a loja agora, né? E voltando aqui na parte inicial, a gente pode ver que lá em cima, no topo agora aqui, lá direito, é onde ficou a opção de você publicar foto. Então, você clicou ali, já aparece aqui, ó, uma foto. E o que acontece aqui, pessoal, vocês podem então ver as fotos, né? E o que acontece aqui, é que do lado aqui, pessoal, aqui embaixo, ficou a opção então de post normal, vocês clicam aqui para os Stories, vídeos do Reels, né? Então aqui, e o ao vivo, né? Quando você quiser. E olha só, antes, né, pessoal, a gente colocava aqui, a opção, nós tínhamos aqui a opção, eu acho, comentando aqui, que antes com a opção no meio aqui, de você clicar para adicionar uma foto, era melhor, porque já te chama para você, quando você abre o aplicativo, a gente faz o convite para você clicar ali, de cara, ele já mostra a intenção que você participe da rede, você clica ali para fazer uma publicação. Agora aqui, a gente ficou lá em cima, parece que ficou como segundo plano, parece. Parece que o quanto abre ele aqui, a primeira coisa que o Instagram, ele quer, né? Que você clique aqui no Reels, assista os vídeos, ou clique do lado aqui da loja para você ver produtos para comprar, né? Então, antes, quando você ia publicar um Stories, você clicava aqui em cima, né? Aqui na fotinha ali, né? Clicava aqui na fotinha, ou clicava aqui em cima no Instagram mesmo, aqui em cima, na logo do Instagram, e pronto. Ele já abria ali para você publicar. Agora não, agora você tem que clicar no maisinho lá em cima, e vir aqui e clicar em Stories, para poder fazer um Stories ou post aqui embaixo. Então, a seta do aviãozinho continuou onde ficou, né? Eles mantiveram no mesmo lugar, né? Então, ficou no mesmo lugar, normal. Aqui da foto também, né? Tinha a fotinha lá em cima, agora a foto ficou aqui embaixo, você clica nela para abrir aqui suas contas, abrir tudo aqui, os seus posts, né? Então, teve essas mudanças aqui, então, de começo, o que mais chama a atenção realmente, então, é o botão do Reels e o botão da loja, no Instagram aqui, os dois embaixo. E jogaram, então, lá para cima, o botão de você criar as postagens, né? E o botão de curtir, logo ao ladinho ali também, né? O coraçãozinho também, que estava embaixo, foi lá para cima, né? Mantiveram só, manteve ali a opção de pesquisar, eu não sei se ainda vai ser assim, se vai ficar dessa forma, mas mantiveram ali embaixo. Então, pessoal, essas foram as mudanças aqui, né? Comentei um pouquinho só. E, claro, porque eu quero ouvir depois vocês, o que vocês acharam dessas mudanças e desse novo layout do Instagram. Então, pessoal, o que acharam aí do novo layout? Comenta aí embaixo na descrição, deixa seu comentário, o que você achou do novo layout do Instagram, tá? E vocês também, dê sugestão, o que acharam das trocas de botões aí? Eu também não sei se vai ser realmente dessa forma, porque o Instagram percebe que ele está atualizando muito, seguidamente agora, eles estão sempre mudando muitas coisas aí. Então, em breve vem mais mudanças também aí, eu acredito, tá? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve, já está inscrito, beleza? E eu aguardo você, então, já no próximo vídeo, já como um inscrito, beleza? Pessoal, agora você está aqui no card final, separei mais dois vídeos para você continuar assistindo aí do lado, e o botão de se inscrever aqui. Então, clica em se inscrever, não tem que custar nada. Beleza, pessoal? Eu aguardo você no próximo vídeo com muito mais informações sobre as redes sociais, tecnologia e tudo mais. Vamos lá!